Fala galera, vamos de volta com vocês e vamos voltar com Mass Effect 2, Legendary Edition, tanto a gameplay quanto a revisão da tradução do jogo. Revisão da tradução que inclusive posso informar vocês que temos finalmente aí uma previsão, na verdade a gente já tinha, eu só esqueci de informar no vídeo anterior e eu também estava um pouquinho atrasado nessa informação, mas é uma previsão para o final de agosto. Então, todos aí que estão ansiosos com a tradução do Mass Effect, me ligado, talvez no final de agosto ela já esteja ficando pronta para ser disponibilizada, não temos uma data precisa, mas assim, a nossa primeira previsão é final de agosto para estar conseguindo aí finalizar todos os procedimentos necessários. Lembrando sempre que vocês podem contribuir até lá, comentem aí nos vídeos, com o que vocês comentam, chegam até os tradutores, eu agradeço bastante os comentários e todas as, não só as sugestões da tradução, mas também da gameplay, seguiremos um lá, inclusive no dia de hoje. Quando vocês podem comentar, se inscrevam no canal, deixem aquele joinha gostoso aí para nós, compartilhem com quem vocês puderem os vídeos, que isso ajuda muito a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, trazer mais as notificações, mais gameplays, mais conteúdo para vocês. Agora, como eu disse, seguindo inclusive uma das sugestões, é algo que eu pretendo fazer sempre que tiver algum evento maior dentro do jogo, todas as, ou pelo menos quando eu recrutar alguém novo para a tripulação, vou vir e conversar com todos os membros do Esquadrão para ver que histórias novas, o que mais elas trazem, e também para revisar os textos deles. Começando pelo Jacobs, que fica ali meio tímido quando a gente dá uma chegada, mais chegada nele. Vamos ver, olha, temos uma opção, melhorias da Normand, tá? Em maiúscula, a gente diz, deve ser importante, tá? Foque nas melhorias da Normand. Beleza, vamos lá, melhorias da Normand. Olha só, aprimoramentos da nave, blindagem para naves pesadas, requer palágio, atualização da da blindagem solaris de fabricação Atari, está ligada à superestrutura da nave, isso ajudará a manter a nave intacta, se atingida por uma explosão poderosa o suficiente para penetrar os seus escudos. Essa vírgula depois do intacta não existe. É direta, é direta mesmo. Deixe-me saber quando você quiser, Commander. Beleza, valeu, valeu, valeu. Vamos falar depois. Commander. Ah é, eu quero falar com você, peraí, eu fui na investigação, vamos falar com o Jacob. Interessada, é a Shepard Feminina. Você não quer? Você não quer? Você parece um pouco mais aberto, Jacob. Eu vou colocar você no lugar. Você está tentando. Desculpe se eu for assustar. Cerberus coloca muita dúvida em sua cabeça. Eu gosto de você, Shepard. Então, fala, e vamos ver como vai. Olha só, o Jacob está um pouquinho mais aberto. Certo. Você parece querer confiar em mim. Certo. Ver está faltando com ele, na fase. Em um treinamento, você não pode jogá-lo mais aberto, eles precisam de inspiração. Justo, justo. No trabalho não é tudo também. Hã? Hã. Eu tive o meu melhor em volta da aliança Ficou lembrado como troublemaker Eles sempre estavam procurando para tipos disruptivos Cerberus não é melhor Eles só colocaram mais esforço em esconder o quanto eles espiam em você Certo Podemos dar um bom espetáculo Gosto Eu tenho algo a ver quando estamos terminando Sem dúvida, estará no meio do que vai diminuir De qualquer forma, eu devo voltar para a preparação Gostaria de falar com você, Shepard Vamos fazer uma vez mais alguma vez Nice, nice Consegui dar uma afrouxada nas barreiras do Jake Jacob Agora tem Jacob, tem o Zade, tem o Martin Sulus Tem a própria Miranda Tem mais alguém que eu estou esquecendo, não tem? Tem alguma mensagem, Kelly? Sem mensagem para você, Kelly Obrigado, Kelly Você é muito prestativa Pessoa boa essa, Kelly Pesquisa de desloquear Não dá para nada despesar Já vimos isso Vamos falar com o Martin Sulus Shepard Como posso me ajudar? Investigar melhorias Aparentemente todo mundo vai me oferecer Mas vamos lá, organização do laboratório Tá bom Nossa, ele fala muito rápido, é difícil de acompanhar as vezes, fala no esquadrão Hã, tá, ele não me falou no final o que que era E não dá para eu perguntar de novo E aí agora então, melhorias Algumas ideias sobre outras formas de preparar para os coletores? Ideias, sim Expensivas Mas possivelmente válidas Eu posso te mostrar Tá, ele me falou o que que é O aprimoramento da nave Não, aprimoramento de armadura De armas, perdão Rifle, pressão afirmante Prenentração de rifle de assalto Acho que esse que eu já tinha Melhorias de armadura Duração tecnológica Já tinha Escudo de emergência Já tinha Módulo de trauma Já tinha Protótipos Ele me deu um protótipo de Omnitu Omnitu de morte Sim, melhoria de membros Quadrão Mordinho recebe 20% a mais de renda Quanto a tecnologia Mordinho construiu a sua própria Omnitu E pode fazer melhorias significativas Dados os materiais devidos Tá, então se eu quiser melhorar Mas ele só vai melhorar o Mordinho de Sous Por enquanto não Porque eu ainda não uso ele Deixe-me saber se os upgrade parecem visíveis Você pode instalá-los quando você quiser Tá, peraí Eu vou deixar você trabalhar Eu vou estar aqui se você quiser Ah, peraí Vou conversar com ele Quero falar com você Sobre ele Sim Olha só, ele não falou em frases despontuadas e curtas Como eu desconfiava Eu tive uma sensação de que você estava Tinha alguma coisa de volta Desculpa A informação A automação É assim como acontece com todos os organismos Talvez eles estivessem se adaptando Certo Como isso vai acontecer? Porque ele tem um certo desprezo pelos Krogan Assim como todas as DPS evolui E o que aconteceu depois disso? Estavam superando, não superaram Não era uma prada absoluta Certo Essa foi a melhor escolha Um genocídio por outro E por que então Se o Krogan é tão perigoso Por que não esterilizar eles? Não um criminoso Não um murderoso Genocídio Não necessário Ah, eu acho que não faz dia É um genocídio Mas ainda Tem uma análise É worth saving A modificação genophage A galáxia genophage Permitiu a chance de sobreviver Todo mundo ganha Boa para nós Boa para eles Tá, essa é a justificativa Que ele tem que contar Para si mesmo Para dormir à noite É isso Valeu por ele me contar E aqui seria Obrigada Estamos com a Shepard Feminina Beleza Mas temos algumas informações Novas sobre o que está rolando Isso de fato pode gerar Uma comoção com os Krogan Que poderia dar problema Aqui eu volto para o Jacobs Tá, então eu tenho que descer E agora eu tenho a pesquisa Da um tol do Morton Zulus Eu tenho já os recursos Para fazer uma miniatura Do Morton Zulus Mas Por enquanto Eu não farei Porque eu não sei Quanto eu vou precisar De elemento zero Tá na cabine do capitão Eu acho que a Miranda Fica aqui também Ela tem um quartinho Privado dela Ela tem muita informação É desse lado aqui Inclusive Deixa eu ver se eu desse com o Beres E aí, a Miranda Investigar Vamos ver o que ela fala Você tem alguma ideias Para os potenciais Upgrades que poderíamos fazer? Vamos pegar Algumas ideias Sim Sim, veja Ela me falou o que é também Mulher Me avisa o que você está me dando Scanner mineral avançado Atominação Scanner mineral da Norma E essa tecnologia Para os escaneamentos De planetas Foi integrada aos sistemas Da nave Eu preciso de um pouco mais de vídeo Do propriedade do grupo Airdroid Isso vai acelerar bastante O processo de verificação De um planeta Isso é interessantíssimo De se ter Porque ele é um cumulativo Que vai me ajudar A acumular mais coisas Não parece que ela tenha Me dado mais nada Vamos conversar com ela agora Olha só Minha operação Porra Por que você Por que eu deveria Ah, então Ela é muito leal Eu acho que você Deserve de saber Você lembra quando eu te disse Como eu fui genéticamente alterada? Aham Bem, isso não foi a minha escolha Meu pai Me criou Ele é um homem muito influente E extremamente controlante Ele não queria uma filha Ele queria uma dynastia Eu me derrubo Quando eu era velha E eu fui para Cerberus Porque eu sabia Que eles me protegeram Certo Proteção da Cerberus E a Cerberus Valoriza Eu assumo que Cerberus aprova de suas habilidades Enhancedas? Claro Cerberus Enhanceda completamente Qualquer coisa que avança A causa da humanidade Genéticas Incluído Mas Inclusive Meu pai E suas próprias razões Cerberus E o homem elusivo Acreditam em um bom Então a questão da Cerberus Com as modificações humanas É aquele negócio Que eles estão tentando Avançar a qualquer custo Que pode dar problemas Mas pelo menos O fato deles serem favoráveis Me parece algo Mais de boa Ser totalmente contra Ser totalmente favorável Também é ruim Nesses casos Tem que ter uma dose De cautela A gente já tem aí Na história As épocas da clonagem De ovelhas E aquele bagulho Que estava acontecendo Que deu um monte de merda Que podia dar ruim Mas também teve o outro lado Que tinha um bando De setor conservador Que não queria de forma alguma Nem as células-tronco Que agora estão se provando Tipo Algo absurdo É mais ou menos Esse o debate Parece que existe E que a Cerberus Está de um lado Atuando de uma forma Meio Por baixo dos panos Então vamos lá Parece que a Cerberus É uma 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 antagonista Ela não é uma vilã Mas parece que eles querem Me colocar como Eles querem colocar a Cerberus Como um antagonista O tempo todo Por mais que estejamos Trabalhando para Cerberus É Falta sobre você Como você é Uma arma Para ser usado Por seu pai Por Cerberus Talvez Eu gostaria de saber Onde eu fico No mundo Isso ajuda Me encontrar O significado Em como eu fui criado Você é quem você é Miranda Você não precisa Fazer excuses Isso É fácil Para você dizer Nós dois Fomos engenheiros Para grandeza Shepard A diferença é Não acho que seja Isso que te define Não, filha Tá Quem é o pai dela Já que ele é influente Vamos primeiro Para a mãe Vamos dando volta Hum Hum Inviso Pôr essa dublagem Mano Subiu o tom Da voz dela Muito bom Tá A opção de diálogo Estava diferente Mas me dá o acesso A mesma conversa Eu diria que seria bom Deixar as duas opções Com a mesma coisa Eu não sei se estava Diferente em inglês Mas mesmo assim Facilita em português A opção que leva Ao mesmo diálogo Seja igual Na hora da gente selecionar Quem exatamente É o seu pai Um empresário Mas um muito Pessoal É irônico Meu pai Acreditou profundamente Em uma agenda humana Positiva Ele donatou generosamente A Cerberus Antes de eu Os É como eu Primeiro ouvi A Cerberus A conexão do meu pai Isso Eles te valorizam Algo assim Então Seria bom Que eu Colocasse todas as ideias Obrigada A Shepard É a mulher Que está no gênio E mais nada Ainda falta eu falar Com o Garrus E com o Zayde Zayde? Zayde? Não lembro Como é que era o nome dele Disseram Zayde ou Zayde? Era Zayde Tá, isso aqui Eu ainda não tenho Os recursos dele Isso aqui É a bateria da nave E o Garrus Está aqui E aí Garrus Me pergunte Ah, vamos Primeiro vamos Perguntar as atualizações Da Normandie Vocês bem Podiam me falar O que vocês estão me dando Pelo menos Que eu saber Aonde eu olho Mas enfim Eu vi que tinha Um número diferente Canhão Tannix Atualizações De armazenamento Projetado pelos turistas O canhão Ignético e hidrodinâmico Tannix Agora está instalado Na Normandie Esse canhão É poderoso o suficiente Para destruir Uma nave Collector Com impactos Repetidos Olha Isso é interessante Se eu não me engano Os Turians São os principais Ou os mais desenvolvidos Bellicamente Da galáxia Vamos conversar Agora com ele Me fala sobre A tripulação Me fala sobre As armas Vamos falar sobre A nave primeiro Beleza Me fala sobre A tripulação Beleza 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 Vamos conversar Justo 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 Você está bem Você está bem Com isso E aqui Fico satisfeita O gênero Está errado Para corrigir Também O que aconteceu Com você? Certo Me dê um resumo Me dê um resumo O que aconteceu O que aconteceu? O Sedonis A pediu O meu trabalho Quando eu saí No ponto de reunião Ninguém estava lá Da vez que eu voltei A nossa escração Os mercos Há mataram A dois De minha equipe E eles não duraram Tá Talvez fosse um acidente? Ah, então ele estava embora Certo, e você já encontrou ele? A gente te ajuda, a gente te ajuda Ficou emocional Ficou emocional Eu quero arrumar também A melhoria da nave de Enfermaria Pra Curar cicatrizes da Shepard Ainda falta o Zaid Não sei onde é Ainda falta o Zaid Ainda não posso entrar Não sei onde está o Zaid Será que ele está Na parte de engenharia? Eu não lembro dele ter qualificações de engenharia Eu achei que ele ia estar no No arsenal junto com O Jacob O Zaid O Zaid O Zaid O Zaid O Zaid Tá, eu vou até a parte inferior da nave pra ver, eu não sei onde está o Zaid. Ele tá aqui, eles me contam, obviamente. Podia ter olhado isso antes, eu poderia saber disso, se eu tivesse lido, mas eu não leio. Aí acontece isso, mas pelo menos, como eu fui deck por deck, não teve problema. Agora, aonde ele está aqui embaixo? Ali já... Agora, eles limitando o acesso da comandante da nave, chega-se engraçado. Ah, ele tá aqui no... Uh, vigilância. Ah, que demora. Dá pra eu ver, tem várias câmeras. Examinhar a minha. No dia da minha vida, eu dou todas as armas que eu tenho para uma missão mais, com aquele velho velho. Beleza, Zaid, daqui a pouco eu falo, compactador de lixo. Não compactou nada. Ah, lá no fundo, agora que eu vi. É só uma interaçãozinha, nice, nice, nice. Tá, ele não tá abrindo a operação, a opção de diálogo. Tá, tá? Tá. Eu estava tentando lembrar quantos Cerberus operativos eu matou. Eu estou tentando lembrar quantos Cerberus operativos eu matou. Eu acho que tinha uns 50. Eu acho que você é um homem elusivo, meu irmão. É uma desculpação. Tá, aparentemente eu não vou ter opções de diálogos com essa I mesmo, então, essa I, é, tem dois E e R I, se eu não me engano, a Ed tem alguma coisa? Isso aqui é, isso aqui é, beleza, beleza, então são só especificações da nave mesmo, mas creio que, deixa eu dar uma olhada na cabine do Capitão, mas creio que era isso que eu tenho que verificar com a tripulação, pegamos as atualizações que estavam disponíveis, aqui nós temos as músicas que vêm bem altas, diga-se de passagem, o nosso sistema pessoal, e uma foto da D'Aaron, saudades D'Aaron, deixa eu ver se tem mais algum armário de armaduras personalizadas, Ah não, já tem umas boas Olha, essa daqui, que é a que eu comprei, me dá bônus de regeneração de 10%, deixa eu ver, já que essa daqui tem informações, originalmente essa daqui era armaduras de sangue dragão, Ah, é a do Dragon Age, nice, 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 eu já li, aumenta o poder, essa daqui é boa, hein, talvez eu vou usar ela, Ah, armadura términos, armaduras de armaduras de arma de ar, dependendo dos efeitos subiqüenções, lá em áreas extremas, como que os anteriores de armaduras já estão de combates, tem um N sobrando aqui nessa combates, tem que corrigir isso aqui, para evitar o distorção, todo esse calor do ganho do corpo é canalizado até a sota, até a sola dos pés, e dissipa no solo, aumenta a velocidade de corrida, aumenta os escudos e aumenta a doença, reserva em 10%, é interessante, a armadura de assalto cérebro projetada para as armas de choque, essa daqui eu já li ahn lalalalalala aumenta a capacidade de munição das armas pesadas 10%, aumenta o segundo 10%, aumenta a saúde 10% isso aqui, será? as tropas pediram que fossem acrescentadas 3 coisas, armaduras, escudo esportes, o bastante para resistir no nível superior e uma bateria recligada para as armas pesadas, a um tipo de vantagem da armadura, é o seu peso que todos as tropas consideram sinal de orgulho e sempre falam, beleza e aí... Chitin Collector a cérebro de assalto da armadura para você a partir da tecnologia Collector que é a armadura de chitin dos Collector Chitin, como quer que seja, dá escrito de forma diferente aqui e aqui, seria bom corrigir isso é flexível e mais resistente do que as fibras balísticas a sua condição orgânica permite a auto-cura e o tecido parecido com músculos que ajuda no movimento certifique-se de que seja confortável apesar do seu peso velocidade, saúde e regeneração, olha, muito boa e a armadura inferno e a armadura inferno e aí 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 Esse sistema está explorado sempre para o centro, então. Fattar, Kaira, alguma coisa... Ayrinawawawa... Batala... Eu não sei para qual desses sistemas eu tenho que ir, só pelos nomes deles. Deixa eu ir no bagulho de combustível. Será que eu ainda estou cool? Tá certo, tá certo. E aí eu posso ir nos portais de massa também. Ômega-4 talvez seja o lugar que eu tenho aqui. Deixa eu só conferir as outras missões do diário. Depósito de eclipse no planeta Fayar, beleza. Fayar tem alguma coisa... Fattar tem alguma coisa... Citadel... Soberano deve ser a Sovereign... Sistema Typhoon... Ziona... Só que não me fala em qual sistema é... E aí o local de queda da Normand. Então eu vou ver como que funciona... Eu ainda não entrei nos portais de massa, então vou ver como é que eles funcionam. Portão Ômega-4 Portão Ômega-4 Os capturam e destroem todos que atravessam o Portal de Massa. Então vamos evitar atravessar esse Portal de Massa nesse momento. Mas quero ver como funciona. E aí na próxima então eu escolho algum desses sistemas. Talvez o Fattar ou talvez esse Portal de Massa aqui. Pra gente poder explorar um pouco mais e ver as nossas próximas missões. Mas por hoje eu ficarei por aqui meus caros. Muito obrigado aí a todos que assistiram e até a próxima. Euouts. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti